Silvio Santos e Cláudia Leite, reprodução, SBT, TV Globo, na edição deste domingo, 25, do programa Silvio Santos, durante o quadro-jogo das três. Pistas, que tinha a participação de Mama Brusqueta, e do cantor, Falcão, o apresentador aproveitou para cutucar uma famosa cantora. Ao começo a ler as dicas de uma das charadas, o dono do SBT surpreendeu. Artista que tira da vaga com duas sílabas, Leite. Artista que faz show, ela faz show e enche o saco, Cláudia Leite, disparou o comunicador. Vale lembrar que no teletom do ano passado, ao receber no palco a cantora baiana, o Artista se recusou em abraçar a loira com a justificativa de que ficaria acetado. Você quis dizer acetado de euforia, de entusiasmo, né? Indagou a estrela, sem graça com o momento. Não, acetado é de acetado mesmo, reafirmou Silvio. Depois, pela web, Cláudia fez um longo texto sem citar o famoso, mas deixando claro que não gostou da situação. Senti-me constrangida sim, quando passamos por episódios desse tipo, vemos em exemplificação, o que... Acontece com muitas mulheres, todos os dias, em muitos lugares, escreveu Leite. Isso é desenfreado, cruel, nos fere e nos dá medo, a provocação vem disfarçada. De piada, e as pessoas riem, porque acostumaram-se, parece-nos normal, seguiu a baiana. De piada, e as pessoas riem, porque...